Nesse exato momento a gente está no mini shopping que fica aqui no município de São João de Miritina, Baixada Fluminense. Pra cá veio uma parte da equipe da Polícia Federal, também com o pessoal do Exército, pra poder cumprir um dos 27 mandados de busca e apreensão que foram emitidos pela Justiça. Isso porque, Isabel, a Polícia Federal está investigando uma organização criminosa que foi montada justamente para falsificar documentos do Exército, para que pessoas possam ter a posse, portar ou até mesmo vender armamento aqui no estado do Rio de Janeiro e também em outros estados. Nesse exato momento equipes da PF estão aqui nessa loja. Eu vou vir com o Milton Rocha, vem comigo Milton, pra que a gente possa mostrar aqui, os agentes da PF também, Isabel, do pessoal do Exército, eles estão dentro da loja ali. Agora há pouco eles abriam a porta, deu pra gente ver, eles estavam justamente mexendo em vários documentos, tá Isabel? Como era essa fraude? De acordo com a Polícia Federal, o pessoal, ele pegava certificado de registro de arma de fogo, os CRAFs, também guias de tráfego, certificado de registro, que é o CRS, e também requerimento para aquisição de arma de fogo e acessórios. E automaticamente, Isabel, esses documentos, eles são obrigatórios para quem quer comprar e também possuir armas. A expedição legal dessas licenças depende, por exemplo, de avaliação psicológica e testes de capacidade técnicas, que são exigidos e feitos pelo Exército. Além disso, tá Isabel, vale deixar claro também, que de acordo com a Polícia Federal, eles falsificavam, começava-se a falsificação justamente forjando o registro de caçador, atirador e colecionador. A partir daí, os demais papéis frios começavam a ser emitidos. Você lembra também, Isabel, que há pouco tempo atrás, o pessoal da Polícia Civil e o Ministério Público conseguiu prender um homem, ele que era uma pessoa que comercializava armas, e daí eles perceberam que esses documentos eram falsificados. E foi o próprio Exército que sinalizou para a Polícia Federal que alguma coisa errada estava acontecendo com relação à emissão desses papéis. A investigação começou e agora eles já percebem que coisas erradas estavam sendo feitas. Eu vou pedir para Milton virar para cá também, porque você percebe, as dependências aqui não são lá daquelas das melhores. Essa sala aqui que está desativada, tá Isabel, tem muitas caixas aqui, que seriam caixas de armas. Vê se você consegue chegar aqui, Milton, fechar assim para a gente mostrar. Caixas de armamentos que são vendidos aqui por esses espaços e são deixados dessa forma aqui. Isso também chama atenção, tá? Os agentes da PF estão aqui dentro e também o pessoal do Exército fazendo agora, eles estão levantando, fazendo o levantamento dessa documentação que está ali dentro dessa loja justamente para tentar saber se existe algum tipo de documento falsificado aqui. Outras equipes estão em outras partes do estado aqui do Rio, tá bom, Isabel? Voltamos com você.